A crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão, teve um impacto profundo no Brasil, ampliando suas implicações para além do espaço econômico e influenciando diretamente a esfera política, culminando na ascensão de Getúlio Vargas à presidência em 1930. Nesse período, o Brasil dependia fortemente da exportação de café, seu principal produto de exportação na época. Com a crise, os preços do café despencaram no mercado internacional, levando a uma queda dramática nas receitas de exportação. Isso afetou negativamente a economia brasileira, gerando desemprego em massa, redução da atividade econômica e aumento da pobreza. A crise econômica exacerbou descontentamento social e político no Brasil. A população, especialmente os setores mais afetados pela recessão, ficou desiludida com as políticas do governo da época, que não conseguiram lidar eficazmente com o impacto da crise. As eleições presidenciais de 1930 foram marcadas por tensões políticas e a acentuada polarização. Getúlio Vargas, um candidato que representava uma coalizão de oposição ao governo de Washington Luiz, foi derrotado nas eleições. No entanto, a eleição foi marcada por denúncias de fraude e irregularidade, minando ainda mais a legitimidade do governo de Washington Luiz. A população descontente com os resultados da eleição e com a situação econômica do país começou a se mobilizar. Setores militares e civis descontentes com a situação política se uniram em um movimento de oposição ao governo, que culminou em um golpe de Estado em outubro de 1930. Vargas liderou esse movimento e assumiu o poder, encerrando a chamada República Velha no Brasil e iniciando um período conhecido como Era Vargas. Portanto, a crise de 1929 teve um papel crucial na criação das condições políticas e sociais que levaram à ascensão de Getúlio Vargas à presidência do Brasil em 1930. A Grande Depressão não apenas exacerbou as dificuldades econômicas do país, mas também alimentou o descontentamento popular e político, pavimentando o caminho para uma mudança de regime. Portanto, a crise de 1929 teve um papel crucial na criação das condições políticas e sociais que levaram à ascensão de Getúlio Vargas à presidência do Brasil em 1930. A Grande Depressão não apenas exacerbou as dificuldades econômicas do país, mas também alimentou o descontentamento popular e político, pavimentando o caminho para uma mudança de regime político no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma